Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. Eu sou Tabata Porte e a partir de agora te mantenho muito bem informado. Olha só, 1.500 cidades brasileiras estão com problemas no fornecimento de vários tipos de vacinas. O levantamento é da Confederação Nacional dos Municípios. O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 11 de setembro e contou com a participação de 2.415 municípios. Desses, 1.563, o que equivale a 64,7% dos participantes que responderam à pesquisa, cerca deles 28% do total de municípios do Brasil enfrentam a falta de imunizantes há pelo menos 30 dias. A vacina contra a varicela é a que mais está em falta, segundo o levantamento. Ela protege crianças de 4 anos da catapora. Nessa idade é aplicado o reforço. O imunizante falta em 1.210 municípios respondentes com uma média de desabastecimento superior a 90 dias. A falta de vacina contra a Covid-19 para crianças afeta 770 municípios que estão em média 30 dias sem o imunizante. Já a vacina da meningocócica C, que protege contra infecções graves e fatais, como a meningite, está indisponível em 546 municípios, em média cerca de 90 dias. Também foram apontadas como falta nos municípios a tetraviral, que combate o sarampo, a cachumbo e a rubeula, em 447 municípios, a hepatite A em 307 municípios e a DTP, que combate a difteria, tétano e coqueluche, em 288 municípios. De acordo com a pesquisa, o estado com maior falta de imunizantes é Santa Catarina. 128 prefeituras relataram esse problema, o que corresponde a 83,7% dos municípios catarinenses sem vacinação. Em seguida, estão Pernambuco, com 58,80,6% dos municípios e Paraná, com 155,78,7% dos municípios. Considerando as regiões do país, o Sudeste aparece em primeiro lugar, com 595 municípios enfrentando falta de imunizantes, o que corresponde a 68,5% dos municípios da região. Em nota, o Ministério da Saúde diz que mantém o envio regular das vacinas aos estados e que eles são os responsáveis por abastecer os seus municípios. E o imunizante contra o vírus sensicial respiratório, que é um dos principais causadores de bronquiolite, finalmente vai ficar disponível para grupos de risco no Brasil. A Abrisvo, vacina que combate o vírus sensicial respiratório, um dos principais causadores da bronquiolite, foi aprovada em abril deste ano pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e chegará aos centros e clínicas de vacinação particulares do Brasil a partir desta semana. O imunizante foi desenvolvido pela Pfizer e é o único no país com indicação para os dois grupos mais vulneráveis às infecções provocadas pelo vírus, os idosos e recém-nascidos. Para a prevenção em bebês, a recomendação é que as mães recebam o imunizante já na gravidez, com a aplicação de uma única dose da vacina entre o sexto e o nono mês de gestação. Isso oferece uma resposta imune contra infecções respiratórias causadas pelo VSR nos bebês até os primeiros seis meses da criança após o parto. Já para idosos, é indicada uma dose a partir dos 60 anos. A aprovação da vacina no país foi baseada em resultados de ensaios clínicos que comprovaram a eficácia e segurança nesses dois grupos. Nos estudos, a vacina se mostrou capaz de prevenir mais de 80% das formas graves de doenças respiratórias causadas pelo VSR em crianças de até três meses e 70% em bebês de até seis meses de vida. Os resultados também foram positivos para os idosos. O imunizante demonstrou-se consistente durante a avaliação no programa clínico, alcançando uma eficácia de mais de 85% contra quadros graves provocados pelo VSR em pessoas acima de 60 anos. E ainda falando sobre saúde, um estudo revelou que em 31 anos, nós tivemos um aumento de 70% dos casos de AVC, acidente vascular cerebral. E uma das principais causas é o alto consumo de açúcar e até mesmo as altas temperaturas que assolam o mundo. Responsável pelo óbito de mais de 7 milhões de pessoas até 2021, o AVC se tornou a terceira doença mais mortal do mundo. Os casos ocorrem devido ao entupimento dos vasos que leva o sangue ao cérebro e tiveram um aumento de 70% nos últimos 31 anos, apresentando aproximadamente 12 milhões de casos novos. De acordo com a pesquisa, é possível que as estratégias de prevenção de derrame atualmente usadas não são mais tão eficazes. Esse crescimento atribuído a alguns fatores de risco, como por exemplo, a obesidade associada a 88% dos novos casos, o alto nível de açúcar no sangue, sedentarismo e a alta pressão arterial. Além disso, o aumento da temperatura global agravou a situação, sendo responsável por elevar em 72% a saúde precária e morte prematura devido ao derrame. Também de acordo com o Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde, a poluição do ar está diretamente ligada às mudanças climáticas e à importância de ações e medidas para reduzir a poluição, que não podem ser subestimadas. Um trabalho realizado pela Organização Mundial do AVC estima em que em 2050 a doença seria responsável por 9,7 milhões de mortes. Um trabalho realizado pela Organização Mundial do AVC estima que em 2050 a doença seria responsável por 9,7 milhões de mortes ao ano, sendo a maioria dos casos de países com baixa e média renda. É preciso se cuidar, né? E agora mudando de assunto, as profissões que registram maior empregabilidade foram medicina, farmácia e tecnologia da informação. Um levantamento produzido pelo Instituto Semesp entre agosto e setembro deste ano mostra que essas áreas são as que têm mais pessoas trabalhando no Brasil. O estudo ouviu 5.681 pessoas com o ensino superior, tanto da rede pública quanto da privada, em todos os estados do país. Na liderança, está a graduação em medicina com 92% das pessoas que têm esse diploma exercem atividades remuneradas relacionadas ao que estudaram na universidade. Em seguida, aparecem farmácia, 80%, odontologia, 78%, gestão da tecnologia da informação, 78%, vírgula 4% e ciência da computação, 76%. Na outra ponta da tabela, estão os cursos em que uma parcela significativa dos ingressos até está trabalhando, mas em uma área que não é a de formação, seja por mudança de interesse ou falta de oportunidade. O caso mais crítico é o de engenharia química. Mais da metade dos formados atua em outro campo profissional. As explicações para isso são Crise financeira A área acaba dependendo dos ciclos econômicos do Brasil e de projetos da indústria química para gerar mais empregos. Maior atratividade em outras carreiras Como o curso oferece um currículo interdisciplinar, os profissionais da engenharia química conseguem recorrer a mercados que oferecem salários mais altos, como os da área financeira. Mas a engenharia é um ponto fora da curva. Em geral, os profissionais que estudaram até a graduação e que trabalham na própria área de formação recebem, em média, 27% a mais do que aqueles que atuam em um campo diferente do estudado na faculdade. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te convido a continuar ligado na nossa programação. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti